Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui para mais um vídeo do canal Dani TV e no vídeo de hoje nós vamos aí comentar a evolução da Rafa Flor então gente, vou deixar aqui algumas fotinhas dela para vocês a reconhecerem eu sei que aqui no meu canal vocês amam vídeos dela, dela e da Grazi Arlequina e eu espero que vocês gostem desse novo formato do canal e que a gente vai estar comentando a evolução de algumas famosas que eu já posto aqui algumas batalhas vai acabar o vídeo de batalha? os vídeos de batalha? não, vai acabar não gente vai ter ainda, porém eu quero trazer vídeos mais conteudistas para vocês que eu sei que vocês merecem, são mais de um milhão de coleguinhas da gente de amigos da gente e que merecem vídeos com mais conteúdo e que eu vou estar trazendo para vocês sobre a vida da Rafa Flor que ela estourou tem pouco tempo né gente é uma menininha de apenas 6 anos né e que tem mais de 200 mil seguidores no Instagram mais de 4 milhões, quase 5 viu gente tá 4.9 milhões aí no TikTok porque ela tem aí ela faz algumas novelinhas né com a Grazi Arlequina e com a equipe toda aí maravilhosa e que eu sei que quem acompanha adora aí os vídeos dela essa novelinha dela, é no perfil dela do Insta ela tem-se como uma atriz né ela se vê como uma atriz que é mesmo porque se tá atuando aí em novelinhas né e é isso gente, eu espero que vocês gostem nós vamos fazer aí um geralzão pelas redes sociais dela e eu quero também que vocês deixem aqui nos comentários quais famosos ou famosas que vocês querem que a gente faça aí o react né da vida dela desde o início da carreira das primeiras fotos então gente, a primeira postagem delas foi em 2018 pra ser mais preciso dia 25 de novembro de 2018 elas fizeram aí um post de um vídeo das duas se maquiando né onde aí a Rafa Flor quebra o pincel da Grazi e aí esse vídeo foi o início de toda a carreira das duas aí mesmo né gente elas se maquiaram e passando um tempinho elas postaram aí uma foto dia 27 de dezembro né já com aquele cabelo pintado metade azul metade rosa vermelho né fazendo aí alusão à Arlequina e é onde elas são conhecidas né por isso até hoje a Rafa né bem pequenininha viu gente que gracinha bem pequenininha vocês vão ver aí nas fotos que eu vou soltar pra vocês né bem pequenininha postando vídeos assim com uma presença bem bacana né e bem maquiada também que é um forte delas né com maquiagem sobrancelha marcadinha por mais que seja tão pequenininha e o cabelinho dela aí pintadinho meio a meio né que foi onde foi feita a fama delas com o passar do tempo gente elas postando com mais e mais frequência né a pequenininha a Rafa com franjinha ainda né que hoje ela já não tá mais com a franjinha e é super linda postando postando e eu vou tá mostrando aí pra vocês as fotos e parece que levou pra muita gente porque pelo que eu vi pelo que eu pesquisei ela outras pessoas também pintaram o cabelo aí de azul e vermelho né tem até aí o o impostor né que quem acompanha eles aí no tiktok vê o menininho aí ele postou e que ele também pintou o cabelo diferentão lá pintou o cabelinho de verde eu vou tá postando aí pra vocês as fotos ela com muito carisma né gente é que gracinha aí teve a festinha dela né da mini onde eu vou tá aí postando pra vocês a foto da festinha dela ela e a mãe dela sempre juntas sempre muito presentes aí no insta e com o passar dos tempos elas foram ficando mais e mais é assíduas mesmo porque elas foram vendo que tava dando certo né aí depois elas até fizeram uma festinha com o tema arrequina né pra poder trazer mais fama e chamar mais pessoas e elas foram vendo que tava dando certo e continuaram a postar postar sempre postando foi passando os anos aí 2020 2021 e ela sempre muito feliz aí com o que ela tava conquistando né teve até aí a festinha do do Lucas Neto né pra Rafa que gracinha e aí foram postando aí as várias e várias fotos e ganhando muita visibilidade mesmo né gente é nas redes sociais e a menininha dançando e assim foi criando aí os personagens né gente a mamãe filhinha arlequina igual vocês estão podendo ver aí nas fotos que eu tô passando pra vocês e com o passar do tempo elas foram vendo que isso aí estava ganhando uma seriedade né o povo estava percebendo que era algo assim que estava crescendo e eles estavam percebendo na verdade que estava crescendo e que estava que podia alavancar aí uma carreira foi onde ela criou no TikTok uma novelinha que tem vários episódios e que ela posta com muita frequência e e aí foram passando né gente o tempo foi se passando o tempo e ela sempre crescendo a cada dia mais e hoje em dia elas são bem famosas né gente ela agradecendo né pela quantidade de seguidores sempre agradecendo a menininha a Rafa falou né sempre mantendo o cabelinho pintadinho né porque se deu certo porque mudar né gente esse é um é um exemplo que eu não sei se vocês assistiram aí o vídeo da Camilinha que eu falei que o famoso ele tem que estar em constante mudança porém é acontece que tem gente que incorpora o personagem e esse personagem é o que fica famoso então ela não pode mudar talvez a mudança para ela não seria tão positiva né agora quem é por mais que eu acredito que quem está na mídia aí também incorpora um personagem mas que tenta levar o dia a dia mais suave mais tranquilo né então aí precisa dessa mudança constante agora quem incorpora um personagem se tirar talvez pode até atrapalhar né gente e foi assim que elas foram ganhando aí o mundo mesmo né porque hoje elas têm uma quantidade de visualizações muito grande tanto no tiktok quanto nos rios do instagram e assim elas foram ganhando né gente muita fama e foi acontecendo o que eu falei no vídeo anterior ela foi trazendo muita gente foi fazendo com que muitos aí ficassem famosos principalmente aí quando eles colocaram aí né nos vídeos dele é uma fala que eles dizem são Andrés e eu acho que é assim promocível e aí é eles falando que usa boneava reta então eles têm também essa pegada aí mais despojada né além do personagem da Alequina e no perfil da Rafa Flor está escrito que ela é uma mandraiquinha é e é extremamente profissional mesmo né tem parcerias extremamente profissional a Rafa Flor tem atualmente 206 mil seguidores agora a Grazi a Grazi tem quase meio milhão de seguidores apesar de que eu acho que a fama maior delas é no tiktok né no tiktok ela tem esse formação até coloquei pra ser bem exato pra vocês mas como eu troquei de termino eu vou pesquisar aqui né pra não sair nada errado né gente que a gente faz os vídeos com tanto carinho e aí a gente tenta sempre trazer a veracidade verdade mesmo pra que vocês fiquem bem atualizados e pra que vocês também voltem sempre pro nosso canal né então é isso gente a Grazi tem atualmente quase 4 milhões de toque então pra vocês verem né e ela começou a namorar também mas é um tema pra o próximo vídeo né que hoje nós concentramos mais foi na Rafa então é isso gente eu vou ficando por aqui que o vídeo ficou longo fiquem aí com as fotinhas né do da Rafa flor eu sei que vocês gostam muito dela porque tudo que eu posto aqui vocês amam mesmo então fiquem aí com as informações dela tá é uma menininha assim que vai ganhar o mundo também que eu espero né que ela seja muito famosa só da coragem de ter pintado o cabelo pra mim já ganhou muito então é isso gente brincadeiras à parte espero que vocês tenham gostado deixe o like se inscreva no canal ative o sininho das notificações vocês não perder nada do que tá rolando aqui no canal esse novo formato tá muito bacana um formato aí do entretenimento diferenciado do que vocês estão acostumados a ver aqui porém com muita informação né e com muito muito carinho mesmo né gente que eu tô trazendo pra vocês então fica assim e até o próximo vídeo tchau tchau beijo